Paulo tem, Paulo tem o mar, Paulo tem o mar, bó, lá. Paulo tem uma bola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Quatro, 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 quatro. Quatro, 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 cinco, seis, sete... Eu estou estudando, gente. Eu estou estudando. Eu estou estudando, gente. Na lagoa. Na lagoa. Tem um a no final. Na lagoa. Ae, como é que é a frase então? O sapo pula na lagoa. Ae, garota. Isso aí, muito bem, parabéns Agora, Lorena, a gente vai circular Pra gente ver quantas palavras Tem na frase, vamos lá Mamá Lorena A próxima é a Sara que vai ler A próxima frase Lorena, vou circular as palavrinhas O sapo Cada um tem uma palavrinha O sapo pula Na lagoa Sara, conta quantas palavras tem Nessa frase, conta quantas palavras tem Um, dois, três, quatro Cinco Cinco Uma frase tem Uma palavra O sapo pula Na La Co A O sapo pula na lagoa Isso, quantas palavrinhas Deu, Lorena, na frase? Conta quantas palavras Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Não, meu amor Conta de novo O sapo pula na lagoa Quantas tem? Conta pra você ver Cinco Cinco, então coloca o número cinco aqui Tá vendo? Ó Ó, vamos contar pra vocês verem Olha aqui, ó O Tá na hora da historinha Já, já é a hora da historinha Já, já Calma aí Ó O O O O O O O Sapo Sapo Pula 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 Na Na Lagoa 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 Só mais uma Só mais uma Daí a gente vai pra historinha Tá bom? A Sara vai ler essa E depois a gente vai pra historinha Vamos lá, Sara Vamos ler aqui, Sara Vamos lá A Má Como é que é aqui, Sara? A Má É o Má? Aqui é o Má? É ok, então A Ná 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 A Ná Amar Ana É o nome de uma menina Ana Ana E aqui Ana T Oi T É aqui o nome da minha prima Que vai vir aqui em casa Ana Que legal, Ana Vamos lá Deixa a Sara ler Ana Tem Tem Olha o M Tem Volta a frase Volta a frase Tem Ana Tem 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 O que? A letra é que tá primeiro O O O Volta a frase Pra você não esquecer Ana Tem O O que? Vem aqui O 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 Tem um cavalo. Aí, mas falta uma palavrinha ainda. Vamos ver como é o cavalo dela. Vamos ver. Mi. Como é que é o cavalo dela? Li. Tom. Como é que é o cavalo dela? Li. Tom. Agora, lê a frase toda. Ana tem um cavalo. Fala a frase agora, sem ser seu letrado. Vai falar a frase normal. Ana tem um cavalo. Fala mais rápido um pouquinho, normal. Ana tem um cavalo lindo. Vai. Ana tem um cavalo lindo. Aí, assim que tem que falar a frase, entendeu? Completa. Muito bem. Ana. Ana. Tem um cavalo lindo. Tem. Vamos circulando agora, Lorena. As cada palavrinhas, ó. Ana. Tem. Um. Cavalo. Lingo. Sara, vamos contar agora, Lorena? Quantas palavrinhas tem na frase? Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui pra profe. Ana. Ana. Ela tem um cavalo lindo. Quantas palavras tem na frase? Cinco. Cinco. Cinco de número. Palavras. Muito bem. Parabéns. Então, vamos colocar o número cinco aqui, ó. Porque essa frase, ela tem cinco palavras. Tudo bem? Agora, vamos pra história. Vamos pra história? Vamos. Você é a história do robôzinho. Não pode. Qual que vocês querem, então? Vamos lá. Vou achar uma história bem legal. Eu tô querendo dar macho do urso. Você quer dar macho do urso também, Sara? Sim. Sim? Uma história da macho do urso. Eu vou achar uma bem legal estar aqui pra vocês. É diferente. Eu vou achar uma diferente. As pegadas de animais. Você já viu essa? Não, essa não. Deixa eu ver aqui. O urso esteve no esqueteiro. Já foi? A lição do piano. Já foi, do piano? Não. Já? Não. Tá tocando piano? Não. Então vamos lá. Ela vai tocar piano. Tchau, gente. Amo vocês. Beijo da Sarinha. Tchau. Tchau.